E aí, pessoal, firmeza? Mais um vídeo aqui para vocês, mais um vídeo de terror, né? Mais um dia aqui de terror, dia 21, e dessa vez o filme é Hellraiser 2, Renascido das Trevas. Esse filme aqui, sequência do Hellraiser, agora, como eu falei para vocês, essa semana, a última semana, praticamente, a última semana não. Então, dessa semana até a última, eu vou assistir todos os Hellraiser, vou analisar todos os Hellraiser. Então, cá estamos no Hellraiser 2, menos o primeiro, que o primeiro eu já tinha assistido antes. Para mim, o primeiro é muito bom, é um filme sensacional. O segundo... O segundo já não tem aquela mesma pegada. Claro que ele tem a mesma pegada, em questão de efeitos visuais e tal. Mas sabe quando eles colocaram muita coisa na história e chega o filme... O filme fica meio confuso, sabe? E esse que eu entendi... Assim, o filme fica bem confuso. E eu lembro, na época, que eu pensava já em assistir a série Hellraiser, porque eu tinha assistido o primeiro Hellraiser e eu tinha gostado. Aí, eu tinha colocado nesse segundo aqui para assistir, só que eu não tinha gostado do segundo. E aí, eu quis assistir nesse especial, porque eu já não lembrava do segundo há muito tempo. Eu praticamente tinha esquecido, tinha apagado ele da minha memória. De tão ruim que ele foi para mim, eu tinha apagado ele da memória. Aí, agora, assistindo de novo, não acho ele tão ruim quanto eu achava antes, mas também não é aquele filme legal, não, cara. Eu realmente não gostei do Hellraiser 2. Eles colocaram muita história ali, ficou bem confuso o filme. E, cara, eu realmente não gostei. Ele não tem a mesma pegada do original nesse quesito, o original é um pouco mais simples. Esse não tem. Bem, a história é basicamente a continuação do primeiro filme, que a menina lá sobrevive, que o nome dela é Christy, não é? Não, é Júlia? Não, Christy, isso, Christy. A Christy, ela sobrevive, do primeiro filme do Hellraiser, que ela praticamente manda os Cenobites todos para o inferno. E aí, o que acontece é que os Cenobites, no primeiro filme, eles pegaram o Frank, que seria o tio dela, e a madrasta dela, e a madrasta da Christy, que seria a Júlia. Então, beleza. Pegaram as duas. Só que aí, a Christy, ela acaba, depois dos eventos do primeiro Hellraiser, ela acaba parando num hospital psiquiátrico, né? E ela conta as histórias que aconteceram no Hellraiser, todo mundo acha que ela é doidona, né? E aí, o que acontece? A Christy descobre uma menininha, uma menina que está lá nesse hospital psiquiátrico, e ela gosta de resolver quebra-cabeças. Então, ela resolve vários quebra-cabeças, ela tem lá as atividades dela. E aí, o que acontece é que tem um cara que começa a ouvir a história da Christy, e ele fica obcecado pela história. Ele começa a fazer pesquisas e tal, obcecado pela história. E a Christy fala que... Porque a Júlia tinha morrido num colchão. E aquele colchão, ele estava todo ensanguentado. Então, o hospital acabou pegando aquele colchão lá, e o cara levou o colchão para o escritório dele. E aí, de lá, ele consegue ressuscitar a Júlia. Ele descobre lá coisas, assim, sobre o mundo do inferno, né? Dos Cenobites. E ele acaba ressuscitando a Júlia, que aparece como um... Praticamente um músculo, né? Ela não tem pele, aparece sem pele. Como no primeiro filme, o Frank, ele aparecia também sem pele. E aí, a forma dela conseguir a nova pele é sugando as outras pessoas. Então, ele sacrifica várias pessoas para ela sugar, até que a Christy enfrenta ela, né? Acaba descobrindo que ela sobreviveu por conta de um enfermeiro. Que enfermeiro que viu toda a cena lá, dela ressuscitando e tudo. E o enfermeiro, coitado, acaba morrendo, né? Mas agora vamos... Vou contar a sessão dos spoilers já. Nessa parte aí, eu acho que aparece nos trailers e tudo. Aparecem nos trailers essas partes. Agora vamos para os spoilers, né? O que acontece nos spoilers? Bom, esse médico aí, né? Que acaba ficando obcecado pela história da Christy e ressuscita a Júlia. Ele acaba pedindo para essa menina, né? Mexer com aquele cubo. O cubo dos Cenobites, o cubo do inferno. E aí, ela consegue descobrir ali o esquema e abre as portas do inferno. E aí, o cara, obcecado por tudo, ele quer ver como é que é o inferno, né? E aí, a Júlia, ressuscitada, leva ele para o inferno e acaba sacrificando ele. Ele acaba virando um Cenobite, né? E aí, junto com os outros Cenobites, que nesse caso tem até o Pinhead, nessa época não era chamado de Pinhead. Ele é o líder dos Cenobites. Que é esse cara aqui, ó. Esse cara é o Pinhead. Está vendo? Ele depois ficou icônico, né? Ficou um símbolo icônico de terror. Mas nessa época, ele não era chamado de Pinhead. Depois é que ele passa a ser chamado. Mas acho que a partir do terceiro filme, ele é chamado de Pinhead. E aí, o que acontece é que... Acontecem as coisas e tal. E aí, a Christy descobre, numa fotografia ali, que ela acredita que o Pinhead, ele é um ser humano. Ele era um ser humano anteriormente. Ele realmente é um ser humano. E aí, o que acontece é que ela... Mostra para ele que era um ser humano e tudo. E ele praticamente tenta ajudar ela a enfrentar esse médico, esse doutor, que virou um Cenobite. Só que o médico acaba derrotando o Pinhead e todos os outros Cenobites que estavam ali junto com ele. E aí, a menina acaba pegando uma espécie de losângulo e acaba resolvendo lá mais um quebra-cabeça. E a Júlia praticamente... A Júlia praticamente evapora, né? Aparece até o Frank nessa história. É praticamente um... O que acontece é que a visão do inferno... Cada um tem o seu próprio inferno. Então, o Frank tinha o seu próprio inferno. A Júlia tinha o seu próprio inferno. É basicamente isso. Enfim, é o que eu peguei da história. E aí, o que acontece é que... Eles conseguem derrotar esse médico, o Cenobite. E aí, resolvem... Fecham as portas do inferno. As duas conseguem fugir do inferno. E é isso. E aí, o filme termina num... Um dos caras lá que... Que ia pegar a mobília da casa do doutor, né? Que o doutor praticamente abandonou a casa e eles iam pegar a mobília da casa. O cara viu esse colchão ensanguentado na casa dele, né? O cara que ia pegar lá a mobília. E aí, ele encosta assim no colchão. E aí, de repente, os braços assim pegam ele. E aí, aparece uma espécie de cubo assim, né? O cubo, né? Com várias caras, várias coisas assim. E aí, é como se fosse o quê? O inferno não terminou, né? O inferno ainda está aí. Então, enfim... O cara abriu de novo as portas do inferno, praticamente. Então, é isso. Esse é o filme Hellraiser 2. Como eu falei para vocês, a história é muito rebuscada no segundo filme. É meio confuso. Eles colocam muita coisa. Acho que não sou só eu. Eu vi aqui que as análises ficaram mistas porque eles colocaram muita coisa na história. Tudo junto e misturado, tá ligado? Sem muito contexto, sem muita explicação. Você tem que meio que associar algumas coisas para você entender. Mas, enfim... Esse é Hellraiser 2. Engraçado que esse aqui é chamado de Renascido das Trevas. E o primeiro é chamado Renascido do Inferno. Vai entender. Mas, enfim... Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, podem dar um like. Se não gostaram, podem dar um dislike. Não tem problema. Amanhã, eu vou falar sobre Hellraiser 3, né? Que é o inferno na Terra. Então, vamos ver como é que vai ser esse Hellraiser 3. Então, é isso, pessoal. Falou para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.